E aí Leia, já deu o meu inscrito? Gente, 998 inscritos. Quer ver? Não sei se vai dar pra ver. Deu? É que tem um flash. Aê, agora deu. Nossa, e o coração? Vamos comemorar isso hoje? O coraçãozinho já começa a acelerar. Sair pra comemorar, sim. E só tô esperando bater os mil aí. Eu vou mostrar onde que eu tô. Onde vai ser essa minha comemoração essa vez. Sou Alessandra, do canal Alessandra Mamusca. Aonde eu vim comemorar os meus mil inscritos? Na Disney Landia, é lógico, né? Vamos lá? Esse dia vai ter várias comemorações. Disney Landia é só o começo. Presta atenção nesse carro, gente. Presta atenção nesse carro que tem aqui na Disney. Só aqui, hein? Vem conhecer. Dá uma olhada como é diferente. O carro, a moto, a moto, a bicicleta. É uma limousine de brazoca. Toca! Criativo, né? Mas tá conseguindo filmar tudo, produção? Tá pegando tudo? Porque ela é bem legal. É do outro lado, foto. Tá escrito que pode subir para fotos. Então, vou subir para o vídeo, é lógico, né? Então, gente, a Disney, Disney Landia dos Robôs. Aqui na cidade de Serra Negra, tô conhecendo, é uma cidade turística. Então, fiquei sabendo dessa Disney Landia dos Robôs. Fiquei curiosa e vim mostrar aqui para vocês. Já vimos aqui o Fusca, né? O famoso Fusca, o Herber. Se o meu Fusca falasse. Vê esse filme. É daquele filme, né? Se o meu Fusca falasse. Ó, mas isso aqui eu achei legal, viu? Ó o tamanho dela. Acho que não paga, né? Bem legal. Então, vamos conhecer. Gente, tem que pagar sim. Mas pode interagir, pode ver, pode... Tô vendo que tem umas luzes lá dentro. Tô bem curiosa. Vamos lá? Que legal. Tô vendo que o Fusca, 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 o F Não, você tem quantos baratos Não, não é? Quer jogar? Nunca eu bater a luz e não vai sair Vou botar aqui Ah, isso não? Ah, isso vai durar Arroligar levels morfim amarrado Fundar, olha, fundou um mês antes do meu aniversário, 22 do sete de 88 Nossa, acho que chegou, né? Chegou Depois o problema é para descer Ah, problema? Você pensa bem devagar Ai, mãe Ai, dá para estar em um piso aqui em cima Nossa, e aí? E aí? Olha o carro ali, olha Vamos ver se dá para ver Olha, o nosso carro está virando ali, olha Acabou 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 Os moinhos de vento Qual a torre? Ai, que delícia que dá um ventinho Ai, chegou Ai, tem que ir embora Chega aqui Dá para bater Chega aqui Tchau 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 Tchau